Começando mais um podcast com negócios, o nosso podcast sobre empreendedorismo, inovação, gestão e negócios e hoje nós vamos falar sobre arquitetura. Eu diria até sobre o futuro da arquitetura no Mato Grosso do Sul. E sobre esse futuro, sobre esse presente, sobre o passado, não tem como eu falar sobre esse assunto não passando pelas histórias de hoje. Então, após a vinheta, voltamos com os nossos convidados e arquitetura, o futuro da arquitetura em Campo Grande e no nosso Mato Grosso do Sul. Voltamos já! Voltamos com o nosso podcast com negócios, hoje falando sobre o futuro da arquitetura em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. E eu recebo hoje para o nosso podcast, começando pela minha arquiteta do coração, Carolina Parré, sócia proprietária da Vise Arquitetura, formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduada em Beam Management pela Ziggurat Institute of Technology. É isso? É a arquiteta mais viajada e ela está agora começando o MBA em turismo, inclusive hotelaria pelo mundo, trazendo novidades para todos nós, sul-mato-grossense. Seja bem-vinda, minha amiga Carol. Muito obrigada, Dijan, pelo convite. Essa família que eu sou apaixonado. Exatamente. E somos também apaixonados pela sua. E como é que fala? Principalmente pelos macarrões carreteiros da vida. Mas tem um churrasco tão devendo aí, então tem um churrasco pendente na história. Está pendente, a gente já vai conversar hoje. Está pendente, não vamos acertar isso hoje, é o custo. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar de arquitetura? Vamos, estou pronta. Então está bom. E para compor essa mesa, eu queria apresentar a minha amiga Juliana Comparim. Seja bem-vinda, Ju. Gestora da Boa Vista, Planejados Campo Grande e Brisa Casa Campo Grande, formada também em arquitetura e urbanismo, não sei porquê, talvez seja por causa do tema. MBA em gestão de projetos pela FGV e hoje está lá como gestora da Boa Vista, ao lado de uma grande amiga minha também lá. É uma empresa também, uma empresa familiar. Seja bem-vinda, Ju. Muito obrigada, Dijan. Obrigada pelo convite. Vamos falar de arquitetura hoje? Com certeza. De tudo. E aí você vai contar também os bastidores ou não? Claro. Eu quero saber dos bastidores, eu quero saber das fofocas, inclusive. Combinado. Tirando a brincadeira e falando sério agora, eu vou apresentar o meu professor de coração, aquele camarada que quando eu saí de madrugada, quatro horas da manhã para viajar, para ir atender, ele já estava correndo no Parque dos Poderes há meia hora. Eu falo, não é possível que ele acorda tão cedo assim, eu estou indo trabalhar e ele está correndo já. E não era para sair para correr, ele estava finalizando o dia. Ou seja, a corrida do dia. Meu professor não só de bons hábitos, mas meu professor de negócios, de empreendedorismo e de vida, meu amigo Paulo da Vector. Bom dia, Dijan. Bom dia a todos. Dijan, eu não sei se eu fico orgulhoso e lisonjeado quando você fala esse termo de professor. Obviamente, eu fico feliz, mas longe disso. Mas é, meu professor, você sabe disso. Fico muito com você, sou seu fã de anos de carteirinha e é muito bacana estar aqui nesse podcast para falar sobre, principalmente, arquitetura. Eu não sou arquiteto, mas sou um comerciante que trabalho muito com os profissionais da arquitetura, do designer, há pouco tempo e muito feliz de estar aqui. Também a Vector hoje, Paulo, enfim, já é, inclusive, é uma referência no nosso estado, mas também é uma empresa familiar e que não tem como eu deixar de falar dessa família que eu também sou apaixonado e da nossa chefe, da nossa poderosa chefona lá dentro, que é ela que fala o que a gente quer, o que a gente não quer, porque quem manda é ela, na verdade. Você é o melhor funcionário que ela tem. Então, parabéns pela família, parabéns por aquela esposa que eu amo tanto e é uma referência para a gente e batalhadora, né? Dijão, acho que nós temos o privilégio de termos esposas únicas, diferenciadas e, na verdade, lá na Vector, quem manda sou eu, Paulo, depois de passar pelo crivo da Dona Mari, essa é a verdade, mas a gente decide sempre em conjunto e aí tem o Paulo César, que é o nosso filho, que é o nosso braço direito lá no TI, enfim, na operação da informática e digitação de pedidos e o que mais a empresa tem, mas a gente, assim, sempre decide, eu mesmo adotei isso, no início, no início era eu, aí depois eu e a Mari, depois a Mari e eu, mas eu acho que é bom dividir as tarefas. Nós vamos falar daqui a pouquinho da história, o Paulo é proprietário da Vector Persianas, que foi fundado em 19 de 3 de 1991, você nasceu quando, Carol? 94. Só para saber, tá? É só um detalhe, só para saber, um detalhe, primeira revenda da Hunter Douglas no Mato Grosso do Sul, quando a gente fala em primeira revenda da Hunter Douglas, não é só primeira revenda em ser a primeira unidade, mas também primeira em venda durante muito tempo, né, Paulo? Vem sendo essa referência, né? E ser Hunter Douglas também tem um outro peso, nós vamos falar disso também, para quem não conhece a marca Hunter Douglas, já passou por ela, mas não sabe exatamente aonde e como. Para a gente dar início nesse, para falar do futuro da arquitetura no Mato Grosso do Sul, eu vejo que eu sou envolvido com arquitetura durante, eu quase fiz arquitetura, né, mas eu sou publicitário, enfim, só que o meu envolvimento vem lá de trás, lá da Ibratim, lá de mil e nada, muito antes desse negócio aí, eu fui gestor da Ibratim, indústria de tintas, durante muito tempo, depois fui sair do mercado, voltei para a Ibratim de novo, de 2009 a 2014, então eu sempre estive muito envolvido na área de arquitetura, na área de projetos, principalmente, eu conheço bastantes arquitetos, trabalhar com os arquitetos é uma turma que eu sou bastante apaixonado, mas é uma turma que traz algumas características, quer dizer, quando a gente fala de arquitetura, a gente está falando principalmente de emoção, né, Carol? Como é que a gente lida, como é que você lida, como que a Vise lida com a emoção do cliente que sempre está do outro lado da mesa, como é que a gente transforma aquela emoção em, em, como é que fala assim? Realidade, né? Em realidade, né? Em construção, né? Em obra de verdade, porque isso não é fácil, né? Não é fácil, eu brinco com os clientes, principalmente, que tem uma mistura até da arquitetura com a área de psicologia, às vezes, porque você precisa entender isso muito. Às vezes e sempre, né? Às vezes e sempre. Quase sempre, praticamente. E sempre eu vejo que essas questões a gente consegue trabalhar muito no briefing, na primeira... O que acontece? Primeiramente, vem com um bom trabalho de marketing, eu acredito, porque o cliente tem que se identificar com o seu produto. Então, primeiramente, começa por aí, tem que ter uma identificação vice-versa. E aí você consegue criar o que aquela pessoa planeja na mente dela. Mas quando ela está na mesa com você, o que você presta mais atenção, Carol? Por exemplo, o cliente está falando, eu quero uma casa XYZ, eu quero uma empresa, um negócio assim, assim, assado. Quais são os fatores básicos que você presta mais atenção? Primeiramente, você já avalia, só para explicar aqui, introduzir melhor, eu trabalho muito no mercado de alto padrão para residenciais e comercial. Então, a maioria dos clientes que eu atendo são casais, que estão muitas vezes querendo construir a primeira ou a segunda, até mesmo a terceira casa, ou até mesmo para vender. Então, o forte é residencial. Residencial, bastante. Então, mais do que nunca, você tem que entender como a pessoa vive. Então, você entra ali nas questões mais pessoais possíveis, exatamente. Então, o primeiro passo é você notar como que essa pessoa se porta, qual que é o tamanho da família, o que ela valoriza, principalmente os valores da pessoa, e aí você consegue traduzir isso para dentro da casa. E é legal, a experiência foi me mostrando, apesar da pouquidade, é fato. Quanto mais clientes você vai atendendo, você começa a ver o padrão. Você não precisa ressaltar o tempo inteiro da pouquidade, está só falando. Mas é mais ou menos, porque eu já estou me sentindo velha, já. Vou 30 esse ano, então. Vou 30 esse ano. É isso, eu vou 70. Então, pronto. Em agosto, 70. Então, graças a Deus, a gente veio atendendo bastante clientes e tendo até em vista que existe um tipo de padrão. Mas é entender essa intimidade e entender. Então, um dos segredos é saber decodificar essas informações que não são ditas, aliás, tem muita coisa que não é dita. Principalmente, primeiro contato, eu sempre gosto de levar para uma conversa talvez um pouco mais informal, porque a pessoa vai se abrindo. E é que nem eu falei, realmente você lida com uma parte íntima da vida dela. E aí você vai se familiarizando com a pessoa e tentando trazer isso, traduzir isso para uma construção, para a parte técnica. Mas, Paulo, pegando a observação que a Carol falou aqui agora, o projeto, quando o cliente vem à mesa, ele senta à mesa, ele vem para a loja, o projeto que ele pede a primeira vez é sempre aquele que sai lá no final, né? Nunca muda, né? O que você acha disso, né? É. Nunca muda. Nunca muda. Não tem um segredo, na verdade. A gente tenta decodificar isso. Mas o projeto, ele é quase que... Ele tem vida própria, né, Paulo? No decorrer do processo. É, até chegar no pedido propriamente dito, muitas vezes o cliente chega à loja e com muita indecisão. Ele, primeiro, não tem aquela noção do portfólio de produtos que existe atualmente. É comum isso. Às vezes ele chega com uma informação já formada na cabeça, uma ideia formada, não é que ele chega lá e explode tudo. Explode totalmente e muda totalmente. Mas já que a gente está falando de arquitetura, eu sempre falo lá na loja. Qual que é o cliente? Tal. Tem profissional? Sim. Legal. Porque é incrível como... É mais fácil, Paulo. Mais fácil. O cliente, de maneira geral, ele, eu brinco, ele acha que ele sabe. Mas às vezes não é a ideia dele. Mas a gente também acha que sabe. Não, nós todos achamos que sabemos. Isso é normal, não é só... Mas quando você vai a fundo mesmo, vou pôr uma peça motorizada ou manual? Põe uma motorizada. Ah, mas é mais cara. Sim. Uma Ferrari é mais cara do que um Honda Civic. Mas tem o porquê. O arquiteto, o profissional de decoração, o designer, ele auxilia a gente em muito para que a decisão seja tomada bem mais rápida e o mais importante, bem mais certa, assertiva. Tudo na vida, né, Paulo? E falando sobre corrida, por exemplo, se você tiver um especialista para te auxiliar, vai facilitar a sua vida, né? Sem dúvida. Sem dúvida, então não estamos falando só de arquitetura, estamos falando da vida, né? Ajuda profissional faz toda a diferença, encurta o caminho, né? Toda a diferença. Você falou em corrida, que é o que a gente, eu, a Mari, gostamos há muitos anos. Um pouco. Um pouco. O que acontece? Nós, quando iniciamos, iniciamos iniciando, correndo. Até porque a corrida de rua, se você resolver começar agora, você vai em qualquer loja de calçados, compra um tênis, muitas vezes, erroneamente, um shorts, uma camiseta e sai correndo, tranquilo. Mas depois que a gente partiu para a assessoria, que já tem bons anos, mais de 20, o resultado é melhor, a condição toda é diferenciada positivamente. Por quê? Aquela pessoa que te instrui, ela foi instruída para instruir. E, com isso, você capta em tudo o melhor, né? A sua prova fica melhor, seu treino fica melhor, tudo melhora. Eu estou fazendo essa analogia da corrida, né? Para com o empreendedorismo, para o negócio, para o business, porque quando você traz o arquiteto para o seu lado, facilita muita coisa, né? Então, às vezes, aquilo que a gente acha que é um custo, que a gente acha que é um benefício. É gigante. Eu tenho experiência em casa, não, eu dou conta de fazer isso aqui. Não, você não dá conta de fazer. Não, mas eu sei o que eu quero, eu sei que você sabe o que você quer. Chama uma arquiteta. Ela estudou para isso. Ela entende disso. Você não consegue visualizar. Sim. Dijan, você tocou em Ibratim antes? Ibratim, indústria, Itália, Brasil. Você vê como as coisas boas perpetuam. Você há de lembrar, eu mudei para a minha casa atual, vai fazer 14 anos. Tá. Você sabe quem me deu a tinta? Lá no Carandabosque? Carandabosque. Eu sei. Você me vendeu a tinta. Agora eu estou pensando em repintar a casa. Por isso que eu saí do segmento de tinta, porque demora muito. E eu concordo com você, porque, incrível, incrível. Ibratim. E eu tive outras opções na época, conversando com você, você me orientou e eu acreditei e a prova está aí. Então, o que acontece? Quando você está bem assessorado, as coisas são dessa maneira. Mas você lembra, Paulo, falando do... Não tinha um negócio que a gente fez lá junto, nós dois, lá no muro, um remendo que tinha que fazer, uma tinta que você queria comprar? Não, na verdade foi o seguinte. O meu vizinho, meu vizinho, eu novato lá e tal... Era nessa mesma casa, né? A mesma casa, sim. Quando eu pintei ela, nós pintamos, né? O meu vizinho veio não reclamar, comentar comigo que a coluna do muro dele ficou diferente em detrimento à tinta que eu usei. A cor. A cor. E ele gostaria da possibilidade de, pelo menos, aquela coluna pintar de uma cor X lá, que eu não lembro mais agora. E aí, caramba, eu falei, o que eu falo para ele? Política da boa vizinhança, né? Estou chegando agora? Eu vou ver, estou chegando agora, sou novato. Falei com você, não sei se você lembra disso, você mandou a sua equipe lá ou foi lá, me entregou uma lata de tinta, não lembro, isso era um galão, era um litro. Enfim, ele pintou, me agradeceu e a amizade perpetuou. Deu tudo certo. Nós não matamos o vizinho? Algo assim que não era por valor, mas era de conseguir fazer... Resolver o problema do cliente. E resolver o problema, exatamente. E você foi para variar 100% em todos os sentidos e inesperadamente, né? Porque eu não falei não para ele naquele momento porque eu não gosto de falar não imediatamente, mas fui ver. E ainda bem que eu não falei não. E aí resolvemos o problema dele e eu achei que eu ia vender tinta mais rápido, levou 14 anos para vender de novo. 14 anos que vai vender novamente. Menos dor de cabeça de já ter que pensar pelo lado positivo. A gente, no nosso caso, a gente quer que dure 14 anos. É, quer que dure 14 anos. Esse tipo de relacionamento que a gente leva para a vida. Porque, na verdade, venda, relacionamento, networking, seja na Brisa, seja na Vector, seja na Vise, a gente, eu entendo que quando a gente trata o cliente como amigo, muda tudo, né? Exato. Muda tudo, não é pelo dinheiro, né, Ju? É uma relação de confiança. E confiança, e quando esse cliente chega pela primeira vez lá na Brisa, sem conhecer nada, meio com medo, assim, você tem que acolher ele, né, Ju? Com certeza, tem que acolher. Primeiro, calma, né? Calma, vamos entender como é que funciona. São várias propostas. Dentro da Brisa, a gente consegue personalizar muito o produto. Para eu conseguir personalizar, eu preciso saber como ele utiliza o produto. Ah, você tem cachorro, você tem criança, gosta de receber, vai ficar perto de uma piscina. É quase como uma investigação, né? Sim, até fazer toda a composição. Qual vai ser a madeira, qual vai ser o tecido, qual vai ser corda ou não, até a espuma. Foi lá na Brisa que copiaram a minha escada ou não? Foi, foi lá mesmo. Foi a referência, deu certo, usei o DJ de cobaia. Ninguém acreditou. Brigaram até a inauguração. Sempre assim, as coisas mais ousadas saem por briga. Você estava contando a história da sua escada lá, a dona Ana ali em casa, ela e a mãe dela ali em casa, aí a minha sogra olhou para a escada e falou assim, a gente recém invadido a casa, né, porque não terminou. Invadido. E a gente invadiu a casa, aí a gente estava lá, aí a minha sogra olhou para a escada, para a escada sua, Carol, olhou assim e falou assim, coitadinha desse povo aqui, ela deve ter pensado, né? Acabou o dinheiro. Vocês não vão acabar essa escada, vocês não acham que precisa acabar essa escada, não? Quando que vai acabar a escada, né? Muita gente pergunta. Aí a Ana olhou assim e falou assim, não vou nem explicar, porque... É conceito. É conceito. Faltou tempo. Com o tempo vai entender. Faltou tempo a escada, mas ficou linda? Sim. Olhando para esse conceito, cada cliente aí, onde eu queria, onde eu quero chegar, fiz essa, contei essa história verídica para chegar nisso. Cada cliente tem um gosto, né? Tem. Como é que faz o padrão de atendimento? Eu não entendo muito sobre isso, sobre atendimento. Queria que você explicasse, Ju, como funciona o padrão de atendimento quando não se tem um padrão de cliente. Sim. A gente sempre começa que nem a Carol, com uma conversa, fazendo um briefing, tomando um café. Uns mais loucos, outros menos loucos. Para entender como é que ele utiliza a casa, o que ele precisa, qual é a forma que ele utiliza, se vai receber, gosta de receber, se não gosta, se prefere tons claros ou escuros. E muitas vezes não é apenas perguntando, uma pergunta é direta. Você tem que trazer uma amostra, um tecido, perguntar se gosta mais de preto ou de marrom, para conseguir direcionar o cliente. Quente ou frio. É, quente ou frio. Muitas vezes eles não entendem o que é quente ou frio. Traz o lego. E nessa conversa a gente vai amadurecendo e entendendo. E quando a gente tem um arquiteto ou um designer ao lado, facilita muito, porque é uma relação. Que é o que o Paulo estava falando. É, é um namoro. Você vai conhecendo. Então o arquiteto já chega com um conhecimento maior daquela família. Então as escolhas saem de forma mais assertiva e rápida. Agora não tem problema. Se a pessoa não tem, não deseja ter, a gente também consegue orientar. Mas de novo, né, Ju, muda constantemente essa ideia, né? Às vezes o cliente, ô Carol, o cliente dorme, não, tá tudo certo, aí vai, dorme, acorda. Não precisa nem dormir. Não precisa nem dormir. Ele entrou no carro, ele já mudou de ideia. Liga, Carol! Querendo ou não, hoje a internet facilitou demais as coisas. Então muitos vêm na internet e querem replicar isso para a vida real. E acontece que eles estão ali recebendo aquela informação. Que agora com isso de algoritmo não existe mais paz na vida do arquiteto. Na hora que o cliente começa a procurar por algum tipo de... Não existe mais paz na vida do arquiteto, coitadinho dos... É porque agora eles estão muito mais exigentes. E é bom ser, porque aumenta a régua, subiu a régua. Então a gente tem que ficar antenado 100% de tudo. E é legal isso porque, por exemplo, eu queria que você explicasse, Paulo, a questão da Hunter Douglas, que hoje é muito mais conhecida, mas a Hunter Douglas não tinha essa visibilidade e é no Mato Grosso do Sul e ela tem essa visibilidade por causa da Vector. Hoje, pelo digital, ok, facilita muito, que é o que a Carol está dizendo. Mas lá no início era um desafio, né? Explicar, inclusive. Muito grande. Porque compete com um mercado que... Enfim, explica para a gente. Eu não vou nem entrar nesse X aqui. Eu vou te contar como começou a nossa história na Hunter Douglas. Aliás, quem que é a Hunter Douglas? Só para falar para todo mundo, para quem não conhece ainda. A Hunter Douglas é uma empresa holandesa. É a empresa, né? A empresa, a matriz sediada em Rotterdam, na Holanda. E hoje ela está presente em mais de 110 países do mundo, incluindo o Brasil. A nossa história na Hunter Douglas começou de uma forma. Uma decoradora, na época... Mas a Vector já existia? Sim, já existia. Uma decoradora, 33 anos atrás, 33 anos e poucos atrás. Ela veio da feira UD de São Paulo, utilidades domésticas. Me ligou, era a dona Jaci, que Deus a tenha. Filha da dona Marli Coelho, grande profissional. Ela me ligou e falou, Paulo, passa aqui que eu quero te mostrar um negócio. E me entregou um leque, um panfleto, que era um leque de cores. Tinha 55 cores, se eu não me engano, de persiana horizontal, 16 milímetros. Trouxe isso aqui da UD. Para você. Quero que você pegue para atender os meus clientes. Aí eu olhei para aquilo e falei, caramba, era Luxaflex na época, né? Que era a Hunter Douglas. Hoje que ela migrou para o nome Hunter Douglas, depois eu te conto por quê. E eu fui correr atrás. Foi pouco tempo, eu estava vendendo e aí começou a nossa história na Hunter Douglas. Mais uma vez eu ressalto a importância de um profissional. Eu nunca esqueço, nunca vou esquecer, dona Marli Coelho, minha super amiga, uma profissional super respeitada. Quando atuava, e até hoje a gente fala, as pessoas mais antigas lembram dela com muito carinho. Um profissionalismo ímpar. Você vai lá e fala, aqui é isso. Não, mas eu queria... Não, é isso por causa disso, disso e disso e disso. E faz. Então a personalidade do profissional conta muito também. Conta bastante. Porque muitas vezes o profissional fala para ele colocar isso e o cliente reluta. Não, ou porque é caro, ou porque é cor. Isso quase não acontece, né? Enfim, ali começou a nossa história com a Hunter Douglas. E a gente iniciou com ela aqui. Obviamente, tudo cresce, tudo muda, tudo acontece. Existem mais revendas no Mato Grosso do Sul hoje. Mas lá, 33 anos atrás, Hunter Douglas era Luxa... Luxa Flex. E por que trocou de nome? Quando trocou de nome? Ela trocou de nome por uma razão. Se alguém aqui fizer um exame de consciência, é capaz de lembrar. Começou a aparecer marca. Não Paulo Flex, mas, por exemplo, Paulo Flex, Jean Flex, Ana Flex, sabe? Inclusive, aqui em Campo Grande tinha uma dessas Flex. Esses Flex virou moda. Virou moda. E aí, isso no Brasil todo banalizou. Aí se falava Luxa Flex, o Paulo Flex, o João Flex, 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 o Flex que marca. Ou seja, é a mesma coisa. Mesma coisa. E aí chegou um momento, alguns anos atrás, que a Hunter Douglas falou, não, nós somos Hunter Douglas. Acabou. Porque era Luxa Flex um produto Hunter Douglas. Hoje é Hunter Douglas um produto Hunter Douglas. Então, por isso que ela, o porquê que ela migrou realmente para esse nome, essa marca. Hunter Douglas, um produto Paulo Vector. Também, pode ser, não tem problema. A gente faz parte dessa história. A gente faz parte da história. Mas foi desafiador trazer esse produto para o mercado, porque não é um produto qualquer, né? O desafio não só. Passar essa qualidade. É difícil isso, né, Balcão? Eu falo de Ibratim, porque Ibratim não é o produto, é um produto de destaque no mercado, eu falo de destaque não só de produto, qualidade, mas também de preço, não é, normalmente não é a primeira, como é que fala? Não é a primeira opção de negócio, né? Ah, é caro. Tá, mas é caro como, né? Igual o meu amigo Fábio lá da Casa das Cores, ele tem lá Coral, Souvenir, Velotex, lá, lá, lá. Então, assim, você tem um leque de produtos para atender o cliente, mas o cliente quer comprar lá o Latex no XYZ. Você tem que mostrar essa qualidade e isso não é fácil, né? É, você vender um produto de uma marca famosa, com qualidade, vai ter preço. Então, é comum chegar na loja... Você quer coisa boa, vai pagar. Vai pagar mais caro, não vai pagar o preço mais barato. Obviamente. E outra coisa, se tiver muito barato, desconfia, né? Exatamente. Então, não precisa... É golpe. É golpe. E aí, Ju, falando nisso, aproveitando o embalo da conversa, quando a gente entra e fala sobre Boa Vista, Planejados e Brisa, Casa, Campo Grande, é um desafio por conta do nome também, né? Sim. Como é que você enxerga isso? São nomes novos, que agora a gente está conseguindo conquistar o mercado. A Boa Vista tem... Mas Comparim não é novo na arquitetura, né? Eu acho que eu já ouvi falar sobre isso. O que você acha? Cláudia, Comparim... Você conhece essa pergunta? E vários outros. Eu nunca ouvi falar desse povo que é o Planejado, não. Cláudia é grande parceira. Lá no Vila As Boas, não era um negócio assim? Tinha uns escritórios lá? Enfim. Comparim já tem raiz. Agora, Boa Vista, Planejados e Brisa, Casa, Campo Grande é um desafio. E aí só eu estava te cortando, desculpa eu ter te cortado, mas como é que trabalha isso então? É no relacionamento? No relacionamento. A gente pegou empresas já com bastante tempo de mercado para trazer para Campo Grande. E empresas que trazem também garantias muito grandes. A própria Boa Vista dá 10 anos de garantia na parte da madeira. A Boa Vista que fez, o proprietário da Boa Vista que teve naquele evento lá com a gente, ou não? Fizemos aquele evento lá, foi ele, não foi? Sim, o seu Tarcídeo. Gente boa ele, né? Gente boa ele, né? Do Rio Grande do Sul. Uma empresa familiar também. Uma empresa familiar que foi crescendo e hoje está em várias capitais, em várias cidades e traz um produto com muita qualidade. E a gente precisou trazer isso para o Campo Grandense. Mica, explica qual que é a diferença, Boa Vista, Planejados e Brisa, Casa, Campo Grande. A Boa Vista Planejados trabalha com a parte de planejados. O mobiliário da casa, armários, cozinhas, tudo mais. E a Brisa Casa é a parte de mobiliário solto. Então, cadeiras, mesas, sofás. Tem a parte da linha externa muito forte, que é uma marca italiana, que é a Nardi, que nós somos representantes exclusivos no Brasil. Que é uma empresa também com muita qualidade, dá 5 anos de garantia. Polipropileno com fibra de vidro, empilhável, aguenta 250 quilos, uma espreguiçadeira. Material com muita confiança. E foi isso que o pessoal, os diretores, foram atrás. Algo que trouxesse confiança para o comprador. Então, um produto que iria durar bastante. A gente tem o caso de uma cliente que comprou Brisa Casa há 10 anos atrás. Ela comprou 4 banquetas e, por acaso, numa conversa, ela é amiga da Cris, descobriu Ah, minhas banquetas são da Brisa, queria reformar. Tudo bem. A fábrica a gente coleta, envia para a fábrica, faz a reforma e traz de volta. Nós mesmos ficamos surpresos, porque não foi uma venda nossa. E a gente pôde fazer todo esse trajeto. Dar esse suporte. Aham. E eles nem trocaram a fibra da banqueta. Eles só limparam. Mexeram na parte da madeira, na parte da espuma e no estofado. Não deixa de ser um encantamento, né? Um produto de qualidade, a experiência, um produto assinado por um designer. É o que o Paulo estava falando, 14 anos depois, enfim, isso fica marcado na vida do cliente. E aí, quando a gente fala sobre expectativa e realidade, Carol, às vezes não é tão simples assim, né? Porque o cliente chega com aquela ideia na cabeça, uma expectativa, ele sonhou, que você falou, né? O próprio internet hoje não ajuda muito, mas a realidade não está ligado só à questão do desenho do projeto, mas está a realidade de a mão de obra executar aquilo, né? Também. Porque é uma coisa que fica muito distante da outra, né? Exatamente. Aí entra nessa parte da gente conseguir realmente garimpar quem são as pessoas alinhadas conosco que conseguem traduzir tudo aquilo que a gente faz no escritório para a mão na obra, de fato. O quanto os parceiros, os terceirizados, são importantes no seu negócio hoje? Nossa, absurdamente. É 90%, porque eles estão na ponta. Muitas vezes, eles que têm um contato direto com o cliente, ali na maioria das vezes, diretamente na obra. Então, tem que ter um padrão. Tem que começar com o encantamento dentro do escritório, que eu digo que é a parte mais fácil até. E depois que vira a parte difícil, que é o dia a dia. É lidar com mais pessoas do que a gente lida dentro do escritório. E é um relacionamento a longo prazo, né? Porque nós estamos falando de uma obra residencial hoje, a média de quanto tempo de relacionamento? Olha... Bom relacionamento, aliás. Cerca de, só de obra, mais ou menos uns 18 meses. 18 meses. De casas que a gente vem construindo. Se der tudo certinho, bonitinho, sem nenhum velório no meio. Exatamente. Vai ter alguns velórios. 18 meses. Fora a parte de projeto, que leva aí mais uns 4, ou seja, é questão de 2 para mais anos. E o escritório hoje, ele atua em todos os momentos dentro da residência? Isso, o que nós fazemos? A gente, por conta dessas dores que a gente foi sentindo ao longo dos anos... Ou já não tem nada para fazer? É, a gente resolveu criar um método em que a gente conseguisse fazer parte de todas as etapas da casa para aquela pessoa morar. Então, o que a gente faz? Desde o início, a gente faz toda essa etapa que a gente conhece o cliente, traz ele para perto, faz a parte de projeto, faz o projeto de interiores, fazemos até os projetos complementares, porque lá dentro da Vise, nós usamos uma metodologia BIM, que é basicamente de construir tudo aquilo que vai ser o real no software. Então, a gente consegue fazer todas as compatibilizações possíveis para evitar qualquer tipo de retrabalho dentro de obra, porque acontece. Começa a fazer obra, aí existem reformas dentro da obra. Ou seja, uma coisa que você está fazendo do zero, você começa a reformar. Então, você já vê aí dinheiro indo embora. E o desperdício de dinheiro. O desperdício. Tempo, dinheiro, e aí começa as frustrações. Então, começou pela parte de projetos, vamos melhorar isso. Então, a gente trouxe tudo para dentro exatamente para otimizar os processos. Passado aí, tem a parte da obra, que é o meu marido, Matheus Veronese, engenheiro. Tranquilo, não é estressado. Tranquilo, quase nada. Engenheiro, não tem jeito. Nada, nada. E aí, a gente tem já... Foi ele que projetou sapato lá de casa? Ele que projetou sapato, aí dá para construir um prédio. Não foi, não foi. Não é impressionante. Para garantir, não pode trincar nada. Não, trincar, não tem como trincar. Trincar, trincar o bairro inteiro, mas não trincar aquele negócio. Maravilha. E aí, ele tem essa parte. Que maravilha. Você vê, o Santonoff lá com o Creteiro Beto também achou uma maravilha. Não, tudo que der menos é trabalho possível. O que a gente quer é que a casa dure para sempre. Mas é isso. E aí, entra a parte de engenharia. E aí, acontece que nós tínhamos muito cliente para... Que tinha o interesse de investir no ramo dos imóveis. Então, nós víamos que para a venda facilitava ter móveis planejados. A pessoa já entrar, já deslumbrar aquela casa pronta. Porque nem todo mundo consegue enxergar com a visão do arquiteto, né? Você pode fazer imagem, 3D, mas é diferente quando a casa começa a subir. Tem muita gente que não vê. É, e lógico, a gente tenta traduzir da melhor maneira possível para a realidade. Mas, às vezes, tem clientes que, como eu disse, eles estão cada vez mais exigentes. Mas a tecnologia ajudou muito. Ajudou demais. Só que se sai uma corzinha errada do padrão, eles falam, não, como assim? Na imagem tem uma coisa, na realidade é outra. Na minha televisão foi uma cor, no celular é outra. É, no celular é outra. E isso realmente parece brincadeira, mas é verdade. De cor eu entendo um pouquinho dessa dor. Sim. Não era aí. É complicado. E aí surgiu a possibilidade de fazer parcerias, assim, os lojistas são muito parceiros nossos, de poder entregar o mais fiel possível do que a gente tenta representar no software. Então, por isso, a Boa Vista e a Brisa, a Cristina, minha mãe, ela viu essas dores dentro da Vise, voltadas principalmente comigo e com o Matheus ali, e falou, ah, por que a gente não traz, então, essa possibilidade de criar... Do planejado. Do planejado, dos móveis soltos. E a gente faz toda essa integração, faz um ecossistema que funcione para essas casas para venda. Legal. Foi isso. E aí acaba uma marcenaria daqui a ali, uma serraleria, não sei o que, vai inventando, Vai inventando moda. Aviso e só... Era para facilitar tudo para o cliente, mas para a gente só complica, né? Não está complicando, mas está facilitando. Agora eu preciso, para facilitar a nossa vida, inclusive, agora, eu preciso fazer a pausa, o break, para receber o Tomás Lanches. O meu amigo Zezo, o nosso amigo Zezo, manda para a gente aqui todo o podcast. Ele manda as famosas esfirras do Tomás Lanches para vocês serem agraciados aqui. Essa é famosa. O Tomás Lanches, que é um facilitador de vida, né? Você só liga lá e fala, Zezo, manda aqui para mim, entrega para você, ou então, se você quiser, pode ir lá comer também. Você já conhecia o Tomás Lanches? Eu preciso apresentar? Não. Dispensa a apresentação? Está bastante nas nossas confraternizações, né? Sempre, na visa, aniversariante. Quando é que é lá o aniversário? Todo mês tem. Pode ir. Toda sexta, final. Final, última sexta. Eu vou passar lá. Na loja, é na quinta. Dois dias de festa. Eu queria falar sobre essa questão da tecnologia. Paulo, olhando lá para trás, para os dias de hoje, olhando para a Vector, não só no TI, a parte interna da empresa, mas também no produto, como a tecnologia vem alterando esse produto, o seu nicho de mercado, né? É impressionante, né? É algo impressionante, realmente, porque... A cordinha já não faz tanto sentido. Lembra no início, era só a cordinha e não existia, realmente. Hoje, com as automações, com as motorizações, facilita a nossa vida, facilita a vida do cliente, as integrações, por exemplo, de uma casa inteligente. Aí vocês podem falar com propriedade, né? Porque você faz tudo sem... Dá licença, obrigado. Você faz tudo na automação, no celular ou, enfim, comando de voz, Alexa. Tudo é mais tranquilo e... Mas, Paulo, isso veio para ficar mesmo, né? Não é mais um... Eu queria... Eu quero te perguntar o seguinte, não é mais... Luxo. Luxo ou... É uma necessidade. Isso já faz parte da rotina, né? Faz parte da rotina. Você tem... Grande parte dos clientes hoje já pedem isso? É natural pedir ou você ainda vê uma... Como é que está o mercado? Eu diria natural, porque normalmente, como você estava comentando antes da internet, o cliente chega na loja, ele praticamente sabe o que ele quer, mas só um detalhe que às vezes... Mas ele não sabe o tanto que tem, né? Não, ele não sabe. Ou conhece, acha que conhece, ele vai ver muito mais, porque o que ele viu não era o todo. Mas acontecem, por exemplo, voltando à facilidade que nós temos quando tem um profissional envolvido na obra, na casa do cliente, é comum acontecer, vocês estavam falando e eu lembrando aqui, o cliente chega e fala, não, na minha suíte, blackout. Na sala de televisão, blackout. Uma cortina blackout e uma translúcida é praticamente 50% de diferença, manual ou motorizada. Aí, quando você vai lá na obra para fazer conferências, medidas, enfim, averiguar a necessidade dele mesmo, você vê que ele tem uma janela motorizada, onde ela te dá 100% de blackout. Que sentido faz você gastar o dobro numa cortina blackout se você pode usar uma translúcida? Mas esse é o cliente sem profissional. Então, o que acontece? Mas as automações, normalmente o cliente chega, tenha com motorzinho e automatizada ou motorizada, cada um tem o seu nome, a dar a cortina. É muito cara? É mais cara? Sim, é mais cara, mas normalmente, normalmente você vende alguma peça motorizada na obra toda, mesmo que ele não tivesse o interesse em colocá-la. Ou é uma cortina gigante que só faz motorizada, ou é uma cortina alta, ou é no seu escritório, ou na sua sala de TV, agrega a facilidade ao luxo, ao conforto. Então, eu diria para você, Dijan, que é quase que unânime as pessoas optarem, quererem a tecnologia. E é muito legal, e não foge mais, não. Pelo contrário, cada vez mais e mais... Até a própria fabricação do produto está cada vez mais tecnológica. Se adequando, com certeza. Já tem o produto em si. É o próprio produto em si. Já é a tecnologia de ponta. Todas as motorizações, todas mudadas para ela ter um uso geral, né? E a durabilidade também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Raramente dá problema. Claro, o eletrônico é eletrônico. O raio, oscilações de energias, isso são passíveis de eventuais problemas. Mas o produto em si é cada vez buscando a qualidade, beirando 100%. Ô, Ju, quando a gente fala em qualidade, em tecnologia, planejado antigamente era um negócio que as pessoas, quando a gente fala em planejado, aí virava aglomerado, não sei o quê. O quanto, hoje em dia, tem tecnologia nesse material, né? Também é outra coisa impressionante, né? Mudou completamente o produto em si. Hoje, dentro da loja, a gente trabalha tanto a parte do MDP, como a do MDF. MDP. Vocês estão mexendo com política lá? MDP. MDP e MDF. Ah, qual que é? Explica pra gente. Um é muito mais resistente à parte da tração, então é melhor pra fazer estantes, pra colocar um peso. Qual que é esse? Esse é o MDP. Tá. Do que o MDF. Mas a gente tem aquela cultura da marcenaria que o que é melhor é MDF, é o mais comum, né? Todo mundo ouve. Mas não, pra você trabalhar... Mas isso é cultura. Cultura. Porque no dia a dia você já enxerga isso diferente. Totalmente. Quando eu entrei pra parte da loja, eu aprendi. E vi no produto. Hoje os montadores veem. Não basta apenas você comprar a placa. Você tem que ter o maquinário correto pra montar, cortar, fazer o todo. Então, tendo todo o maquinário correto e tendo uma montagem especializada, você vai ter um produto muito melhor. Uma fitagem de borda diferenciada. A durabilidade do móvel é... Mas e olhando pro mercado hoje, você mede 50%, 50%. Como é que tá isso? O pessoal prefere o MDF mais o MDF do que o MDP. Como é que tá isso? Hoje já não tem mais tanto. Quem tem conhecimento, quem busca um planejados, já tem alguma assessoria, algum arquiteto, algum designer por trás. Então, ele já fez esse primeiro caminho e ele já chega já direcionado. Ele não tem tanto receio. A gente precisa apenas explicar quando o cliente chega na loja a diferença e mostrar. Eu tenho todas as peças com e sem fita-borda pro cliente poder olhar a parte interna. Ô Ju, é legal contar um pouco do processo fabril dos móveis planejados e qual que é a diferença por conta dessa tecnologia. Sim, já me ensina esse negócio aí que eu não entendo nada. Sim. Dentro da fábrica, tudo é automatizado. As meninas aqui, em Campo Grande, fazem apenas o desenho. Todas as projetistas da loja são arquitetas, porque a Cris acredita que isso é um diferencial que dá muita diferença no finalizado. Porque as meninas não pensam apenas no móvel em si. Elas vão pensando, por aqui eu já sei que tem um cano, essa porta não vai funcionar, tal coisa não vai dar certo. Então, elas já vão conversando com os arquitetos pra fazer essas alterações. E aí já vai, obviamente, já vai minimizando erros, né? É, muitos erros. E daí elas fazem toda a parte de desenho, o projeto vai pra Boa Vista, que fica em Nova Boa Vista no Rio Grande do Sul. Todas as peças são cortadas, usinadas, que é onde vem todos os buracos pra parafuso, minifix, toda a parte. Vem tudo etiquetado e embalado um a um. E aqui a gente faz apenas a montagem, que é uma coisa que a gente preza muito dentro da loja, é não ficar editando peças. E hoje os nossos montadores falam, é diferente. Eu não faço, não fico fazendo recorte nas peças. Editando peça, quer dizer, ajustando de última hora, porque não foi feito a correção. Fazendo sujeira em obra. É, né? Aquela história assim. Atrasando obra. Faltou planejamento, né? Vamos dar um jeito. Quando chegar a gente resolve. Sim. Entendi. Hoje todos os montadores da loja são fixos, são CLTs. E eles, a gente criou um método. Mas isso é outro desafio também, né, Ju? Sim. Até porque tem que treinar o tempo todo, né? Sim. Antes de abrir a loja, a gente ficou dois anos dentro da Vise, fechadinho, escondido, só testando, montando a equipe, até tudo dar certo. A gente se sentiu confiante e abriu a loja há um ano. Agora, dia 15 de junho, fez um ano de showroom. Foi quando a gente abriu ao público. Já. Já. A professora não teve outra festa? Teremos. Em breve, em breve. Em breve, na próxima inauguração. E aí, a próxima inauguração, já podemos falar onde que é? Claro. Ou é segredo? Não, estamos indo já para a segunda unidade, em frente ao shopping, Campo Grande. Aonde vai ser? Ali é onde era a antiga Delano, ao lado do Banco do Brasil. Sim, sim, sim. Ali é ao lado da Rio Lax. Isso. Vamos estar trabalhando a parte da Boa Vista, Brisa Casa, Rio Lax e o pessoal da Casa Nova. Juntou uma turma lá, que se eu falar o nome dessa turma aqui, metade da cidade vai correr lá. Vem o Deus do céu. E o intuito é facilitar. O cliente já passa, já vê o móvel, já vê a pedra, já vê a banheira e já sai. Mas aí, nós temos um outro desafio nisso aí, né, Ju? Você falando nisso, eu estou pensando aqui, estou analisando. A gente tem um outro desafio. Eu também tinha esse desafio na Ibratim, Paulo. Que é, quando eu estou lá na Carol, na etapa Vise, na Carol, é uma etapa linda, maravilhosa. O orçamento dá para tudo. É uma maravilha. Você fala, nossa senhora, vou colocar isso, vou colocar aquilo, não sei o quê. E aí a obra vai andando, você vai desfalecendo, você vai morrendo aos poucos. Aquele negócio não vai chegando e você parece que não vai chegar no final. Quando chega lá no final, eu falo, nossa, preciso colocar os móveis. Aí vem as persianas. Quando chega lá em você, Paulo, o cara já está entregando, já vendeu o rim. Já fez o F, o pulmão, está doando sangue a troco de dinheiro. Como é que funciona esse tratamento? Porque é uma função, né? Porque a reta final da obra... Todo final de obra é um trauma, digamos assim. Por quê? A gente ouve isso sempre. Ele orçou X. Ah, vai sair X. Vem Y, Z, H. Até porque no meio do caminho ele resolve pôr um piso melhor. Lá no começo, todo mundo fica empolgado. A gente fica empolgado. Já que, né? Já que, esse francês, ele é famoso. Já que é famoso. Ele frequenta todos os comércios. O nosso não é diferente. E nós somos os últimos. E tem que saber lidar com isso, por ser o último, inclusive. Nós somos os últimos por quê? Porque a cortina, a persiana, ela não vai ser instalada antes da penúltima limpeza da obra. Aí nós entramos e faz a última e você muda. Inclusive, nós não colocamos, inclusive. Mas vai colocar. Calma, tudo tem o seu momento. Vai, vai, vai. Nós estamos orando para isso, inclusive. Para entender a situação do cliente e fazer até com que ele faça algo melhor e aquilo que ele quer, que o profissional quer, especificou. A Hunter Douglas tem um tipo de venda chamada venda futura. Como funciona essa... Gostei desse negócio. Como funciona essa venda futura? É um processo recente. A venda futura, ela é assim. Você começou a sua casa. Ok. Tem o projeto? Sim. O profissional já vai dizer para você. Aqui é 2x2, aqui é 3x3, aqui é 4x4. Você faz o pedido, garante o preço. E tem lá, digamos, um ano, dois anos, um ano e meio, seis meses, a combinar. Preço garantido. E as medidas poderão oscilar. Mais 5% ou menos 5%. Sempre vai ficar dentro disso. Por quê? Se a parede tem 3 metros, pode dar lá 2,98, 2,95, 3,1. E você define o produto lá no início. Você garante o preço lá no início. E quando chegar lá o momento, você nem vai lembrar quanto você pagou as suas cortinas e as suas persianas. Então, isso veio para ficar. Todas as lojas do Brasil estão se dando muito bem. Cliente, profissional. Ela veio para ficar, realmente. Por quê? Ele põe o que ele quer e paga de um jeito facilitado, garantindo aquele preço atual para quando lá no final da obra, 18, 20, 24 meses, ele for utilizar ou colocar, está pronto. Eu acredito que isso aí está muito ligado também a uma cultura de planejamento. Planejamento. Porque a gente não tinha muito esse hábito, né? Na minha época de Ibratim, às vezes a pessoa ia chegar para pedir a textura e o revestimento faltando uma semana para começar a pintura. Aí você fala, não, peraí, Ibratim, tio. Mas o que é que tem Ibratim? Ibratim só para pedir leva uma semana. Para fabricar mais 40 dias, frete lá. Então, isso aí não tinha planejamento. Então, o profissional, voltando lá, o arquiteto, ele ajuda muito nisso. Vamos pensar nisso. Se você pensar agora, nesse caso da Hunter 2, vamos fechar agora. Você vai pagando diluído, é igual viajar para a Disney, né? Exato. Você só embarca. Embarca que está com tudo pago já. Tudo pago, tranquilo. Não sente nada, né? Lá em casa, nós não tivemos essa venda futura. A venda futura ficou mesmo para o futuro mesmo. É o futuro mesmo. É o futuro mesmo. A futuro a Deus pertence, inclusive. Mas eu digo assim, não foi por falta de planejamento, mas em alguns casos a gente se surpreende porque no meio do caminho, Ju, eu vou lá fazer os meus móveis planejados, eu pensei nisso. E aí tem aquela questão de trocar no meio do caminho, né? Não chega nem a dormir, né? No carro mesmo, já pensa. Como é que você trata com isso uma vez depois de feito o pedido? Aí não tem mais... Assinou o livro de projetos, aí não tem como voltar atrás. Ou ainda dá para ajustar alguma coisa? Depende de quando foi feito esse fechamento. A gente também tem esse... Mas acontece, né? Acontece. A gente tem essa parte de venda futura também. Então tem cliente que fecha no começo do ano. Até eu fazer o pedido, eu consigo fazer a alteração. Depois que eu implanto na fábrica, daí já não altera mais. Se quiser alterar, eu tenho que pedir um novo. Daí cabe ao cliente. Você vai esperar o prazo? Não, mas eu gostei mesmo desse. Eu não quero alterar mais nada. Está tudo lindo. É esse mesmo. Está definido. Vai pedir um novo. Não, não, não. Está tudo certo. Mas tem bastante cliente que espera. Às vezes fala, não, tudo bem. Eu vou esperar. Não tem problema. Porque ainda vai entrar a parte da persiana. Ou tem mais uma demão de pintura. Tem um prazozinho ali que ele ainda consegue. Mas a gente sempre indica ser bem no começo. Legal. Vamos lá. Indo para a nossa reta final. Já estamos entrando na reta final. Eu queria saber de você primeiro, Ju. Aproveitando você. Endereço novo, então, são duas lojas agora. Duas lojas. Uma loja agora. Qual que é o endereço da primeira? A primeira está ali em frente ao Dama. Na Rua dos Jardins. E antes do mall. Tá. A gente está ao lado de uma lavanderia. Ali. É o nosso mall ali, né? Porque ali é o mall da Vise, né? Porque tudo ali é Vise. E está expandido ali para o lado. Não é? Certeza que é lá que a gente lava o dinheiro lá. Não é possível. Eu tenho certeza aqui. Deve ser tudo interligado lá pelo fundo. Não, a gente está dominando por ali. Vai sair a imobiliária, né, Carol? Vai para o lado. Daí vai ter bastante espaço para a gente ficar correndo. A imobiliária já foi em 12 salas diferentes. Mas tudo ali. É tudo ali, é. Leva tempo, né? Leva tempo para alinhar tudo. Não tem jeito. O pessoal encontra bastante a gente na rua, andando de uma unidade para a outra. O pessoal já para, tira uma dúvida. Oh, minha obra está pronta. Pode ir lá. Acontece. Então, o primeiro endereço foi lá. Foi. Quer dizer, é lá. É lá. Na Rua dos Jardins, da mesma Rua da Vise. A gente está no 218, sala 4. Está lá. Você vai achar. Aham. Tem umas cadeiras penduradas, coloridas. Não, quando a gente estava sem cadeira lá em casa, a gente não fez a previsão futura das cadeiras. Todo dia à noite eu passava lá para ver se dava para arrancar uma daquelas cadeiras lá. Mas ficou meio alta aquelas cadeiras. Eu não resisti. Foi verdade. Até que essas pensaram. Até que eu olhei. Não, acho que vai dar ruim. Vai ficar ruim. Está bem chumbado. Segundo endereço, Ju. O segundo endereço vai ser em frente ao shopping Campo Grande. Quando que inaugura? Essa daí é um dilema. Polêmica. Polêmica. Deixa o suspense. É, vamos deixar o suspense. Mais o quê? Mais uns 30 dias? Ou uns 10 anos? Como é que funciona? Entre agosto e setembro a gente vai estar inaugurando. Depois você fala de qual ano? Não, desse ano. Entendi. O pessoal já está no pé. O pedido já está sendo colocado na fábrica. Então... Só montar. Ah, entendi. Aí eu showroom. Aham. Entendi, entendi. A gente mesmo sendo loja não tem privilégio nenhum, né? Entra na fila. Não, eu tenho que seguir todos os meus cronogramas de venda. Porque o mesmo montador que monta o cliente, monta a loja. E quem tem prioridade é sempre o cliente, né? Então a loja é que ele espera. Carol, e aí? Reto a final. Como é que nós estamos lá de projetos hoje? Não, graças a Deus está tudo se encaminhando. A gente está trabalhando bastante. Você tem noção de quantos projetos a visita tem hoje? Andamento ao mesmo tempo? Em andamento, eu contei esses dias. Porque como a gente tem várias frentes... Você parou em que número? Cansou. Não, não. Não é assim também. Senão a gente não aguenta. Eu acredito que está com cerca de 12 projetos contando... Ao mesmo tempo. Com interiores, arquitetônicos e complementares. Elétrico, hidro e estrutural. Então essa é uma média. Mas você contou lá em casa? Porque lá em casa também não terminou não, né? Ah, eu achei que era de projeto. Agora execução... Execução... Execução tem mais por aí também. Execução mais um monte. E como é que trata a mão de obra nisso? Então, graças a Deus, hoje a gente conseguiu fidelizar alguns. A gente tem nossa mão de obra própria. Principalmente da parte do pessoal. Os mestres, né? Eles são nossos. Trabalham ali. São CLT dentro da Vise. E eles gerenciam a equipe deles. Aí... É fundamental essa questão da equipe própria, né? Exatamente. Como a Ju estava falando. E lá na Vector também, né, Paula? A equipe estar dentro do negócio. Afinada. Afinada, né? Faz diferença, né, Paula? Total. E na mesma sintonia, né? Sim. Todos na mesma sintonia. Porque o cliente compra um nome. Um único, não um setor. Mas eu vejo em vários segmentos. Principalmente desse segmento nosso, né? De construção, arquitetura, enfim. As pessoas terceirizando muito para facilitar. Mas aí você está terceirizando a sua marca, né? Exatamente. E muito risco. Da população disso. Da qualidade. Na Ibratim a gente tinha esse desafio. Porque não tinha como ter uma mão de obra própria. Mas a gente treinava muito. Muito curso gratuito. Principalmente para que essa turma não estragasse o produto lá na parede, né? Ou vice-versa, né? Então, assim, é um desafio grande. Cada dia com a mão de obra cada vez mais escassa. Como é que... Qual que é a saída, Paula? Cuida bem da turma? É importante esse cuidado. Nós temos a nossa linha de instalação. Um tem 30 anos. Outro 16. Então, assim, são pessoas que treinam cotidianamente todos os cursos da fábrica e entendem a empresa realmente. O famoso veste a camisa da empresa, literalmente. Nossa área de vendas também, todos com mais de 10 anos. E isso traz uma tranquilidade porque você fala um linguajar para o cliente que a empresa fala, né? Eu sempre falo, todo mundo é uma extensão da empresa. Se porventura você atender maravilhosamente bem com o melhor produto, com o preço que o cliente desejava e uma pessoa, seja ela qual for, for lá na sua casa e fizer algo errado, o errado predomina, infelizmente. As pessoas guardam isso. Então, você tem que ter um cuidado muito grande, muito grande. Por outro lado, eu aprendi na minha vida, vou fazer 70 anos agora, mês que vem. Eu aprendi a duras penas. Qual que eu digo? 7 de agosto. 7 de agosto. A duras penas eu aprendi que você sozinho não é nada e você, juntos, somos mais fortes, digamos assim. Você tem que ter equipe. Eu digo a duras penas pelo seguinte, porque nem sempre você faz aquilo que você quer, como você quer. Você precisa, no mundo de hoje, entender as pessoas. Isso é ponto fundamental. Seja o funcionário do menor cargo, seja o CEO da Hunter Douglas, você tem que entender as pessoas. Sem isso, acho que nada vinga, nada flui e acaba sendo importante, porque você divide os seus problemas, você divide as suas alegrias, você divide os conhecimentos e a gente, eu diria assim... Divide a evolução também. A evolução, com certeza. Então, eu digo assim, a gente tem muita sorte, depois do trabalho todo, de ter a equipe que nós temos e eu dou um valor muito grande para isso. É que sempre que a gente... a sorte sempre encontra a gente trabalhando, né? Exatamente. É uma coincidência. Sempre, sempre, sempre. É uma coincidência. Você falou de treinos, por exemplo. Se tiver tempo, vou falar isso. Vamos para o final. Quando eu montei a loja, quando nós montamos a loja, porque nós tínhamos um escritório, aí montamos a nossa sede própria ali na Mato Grosso e eu fiquei, de verdade, pessoas que me conheciam falavam ao telefone, Paulo, você está bem? Estou. Não, você não está bem, não. Por quê? Não, você não está bem. A minha voz, ela entregava isso. Entregava. E realmente, nós fechávamos a loja 18 horas naquela época, ia fechar a loja, chegava um cliente. O que você vai fazer? Atender. Não fecha, né? Não fecha. Ou fecha, deixa ele lá dentro e sair de lá às 7h30, 8h. Hoje, depois, pós-pandemia, isso mudou radicalmente porque não acontece mais isso. Mas eu não podia treinar. Nem eu, nem a Mari. E agora? E a gente foi, tipo, batendo o pino, literalmente. Até que um dia, eu conversando com o Braga, seu amigo, ele falou, Paulinho, por que você não treina de manhã cedo? Eu falei, mas que horas que eu vou treinar? Uai, antes do expediente. E eu costumo chegar na loja por volta de 7h no máximo, né? Fazer coisas internas, etc. Então, antes do expediente, não é um expediente normal como um... Não, não. E aí, eu e a Mari sentamos, comentei com ela, eu conversei com o Braguinha, ele era secretário de segurança na época, né? Fazia assim, mas que horas, meu amor, de manhã? Falei, pare um pouquinho. Começamos a fazer uma conta regressiva. Chegamos a um número, 4h da manhã. Coisa de louco, né? 4h da manhã. Louco, combina com a gente. E aí, somos loucos. Até hoje, não troco esse horário por nada. Nem que eu não trabalhasse à tarde. Eu ia treinar esse horário. E foi a melhor coisa do mundo. Aí, tem as explicações técnicas que você vai ter contato com os pássaros, com a fotossíntese, que o ar da manhã, ele me deu uma aula. Não foi só, tipo, vai cedo. E a gente adequou. Então, o que eu falei anteriormente, entender, ter entendimento. Você tem que se autoentender também. Isso faz parte do processo adequar. A raiva que dá é que quando eu chego na academia 5h da manhã, o Paulo está saindo do treino. Ele está saindo. Não, estou falando, estou exagerando aqui ou não? Não. Eu chego na academia, 5h da manhã. Cedo pra caramba. Chegava, já mudou. Quer dizer, eu achei que era cedo. Eu achei que era cedo. Eu achava que era cedo. Aí, eu chegava lá, o Paulo passou. Oi, oi, gato. Oi, professor. Tudo bem? Você está chegando? Não, estou indo embora. Eu falo, não. Já concluí. Já concluí. Já concluí. Já concluí. Então, essa mudança de hábito ou comportamento, ela é uma evolução, né? Evolução. Pra uns faz sentido de manhã, pra outros faz sentido na tarde, pra outros faz sentido. Tem gente que treina na hora do almoço, então não existe certo ou errado. Mas faça o que é melhor pra você. Entender. Mas não deixe de cuidar da saúde, né, professor? Não, sempre. Acho que esse é o recado. Ju, palavras finais pra encerrar o nosso podcast de hoje. Só agradecer, Dígia, agradecer pela oportunidade e convidar todos a conhecerem a loja, tanto a Boa Vista quanto a Brisa Casa. E a festa de inauguração, talvez em agosto e setembro desse ano. Desse ano. Deixa eu perguntar, ó, Carol, pra trabalhar lá na Brisa, a Brisa, qual que é? A logomarca é verde, né? É, é preto e verde. Preto e verde. Tem que ter os olhos verdes também? Ou não? É estratégico. Foi estratégico. É estratégico. Tudo é marketing hoje. Tudo é marketing. Tô vendo aqui, inclusive o verde do Biz aqui. Combina. Duas lojas, a primeira, mas, enfim, falando da primeira, só a Rui tá lá no Dama, ali no hall, ali, é só procurar. Frente ao Dama 2. Telefone, alguma coisa? Instagram? Tenho o Instagram, que é brisa__casacampogrande e boavistacg. Show de bola. Carol, vize. Bom, também quero agradecer, principalmente, e já deixo também nosso contato, caso alguém tenha interesse em fazer um projeto, alguma construção, algum profissional que queira conversar também, trocar ideia, que eu adoro sempre conversar sobre isso, sobre escritório. Parcerias. Parcerias. Então, o meu Instagram é arrobaVizeArquitetura, eu respondo por lá, tem meu contato, tudinho. Qualquer coisa, fala com o Matheus, um cara tranquilo, ele vai te atender super bem, mentira. Matheus, eu sou apaixonado por ele, mas eu queria falar uma outra coisa, futebol, como é que tá? Então, voltei ontem. É, o joelho tá bem? Não, muito. Não, muito. Tô tentando, tô tentando. Voltei ontem, tô mancando. Tô mancando, tô com uma dorzinha. Tô com uma dorzinha. Tô com uma dorzinha. É, então, voltei a ser mancueba, não posso forçar muito, mas pelo menos já tô, realmente eu preciso do meu esporte, assim como você, porque a gente tem o dia a dia complicado e o futebol era a minha terapia, então, nós estamos voltando. Show. Palavras finais, meu professor, pra encerrar. Dijan, somente agradecer você do fundo do meu coração. Eu que agradeço você, meu professor. Todo mundo lá na Vector tem um carinho, um respeito muito grande por você, pela sua família e dizer que foi uma honra aqui estar. Já tentamos agendar outras vezes, né, professor? Já tentamos, já tentamos, mas teve uma situação que não teve condições. Então, agradeço imensamente essa oportunidade e dizer que a Vector Persianas está à disposição, nosso Instagram, arroba Vector Persianas, para profissionais, clientes, sempre as ordens mesmo, 25, 97, próximo ao IP. Isso, de frente, do outro lado da rua? Praticamente do outro lado. Do outro lado da rua ali, está na frente ali. Exatamente. Um abraço a todos lá, tá? Será entrega. Eu quero encerrar aqui só contando uma última história sobre o podcast de hoje, que aqui eu tenho uma história, a minha, a história da minha família passa por essa mesa aqui em alguns momentos, né, para essa turma que está aqui. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, mercado, negócios, é tudo lindo, maravilhoso, empreendedorismo é maravilhoso, mas relacionamentos verdadeiros é que te trazem resultados. Então, eu acho que é com esse pensamento que eu queria encerrar hoje, porque mais do que business, a gente está falando de gente, né, e aí falando de relacionamento verdadeiro, né. Se vai dar negócio ou não é outra conversa, mas façam relacionamentos verdadeiros, eu acho que esse é o caminho. Esse foi o podcast com o negócio falando sobre o futuro da arquitetura no Mato Grosso do Sul. Não sei se nós falamos muito de futuro, mas o único negócio que entrou de futuro aí foi vendas de Hunter Douglas do futuro, né, que aí a dona Ana já arranjou uma dívida para mim ali, que ela já me olhou e falou, opa, eu estou dentro. Vamos garantir. Móveis e cortinas ali. Móveis, cortinas, lá, 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 lá. E a obra também, né. Não, pá, de obra, pelo amor de Deus. Um beijo a todos e voltamos no... Ah, eu preciso agradecer, peraí um pouquinho. Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, antes do encerramento, Matheus, não encerra aí não. Shopping Bosque dos IPs, Expertise e Investimentos, Totos, Fê Comércio, Mato Grosso do Sul, Sebrae, Isto é Mato Grosso do Sul. Funditor, Ctesc MS, Saraiva de Resende, Construtor Acima das Expectativas, Casa das Cores, meu amigo Fábio. Quero agradecer, Fábio, o atendimento lá no edifício Gibran, todas as tintas e todo o material do edifício Gibran é da Casa das Cores. Muito obrigado pelo atendimento lá da minha amiga, que eu esqueci o nome agora, mas enfim, está dando uma super repaginada na fachada lá, está ficando lindo. Resina e Marcon, F Solar, Energia Elétrica por assinatura, Resina e Marcon, Escritório de Advocacia, Office Formato com endereço novo agora na Via Parque, Promenade Hotelaria lá em Bonito, Rede Promenade, junto com a pousada Olho d'Água, Nativas Grill, lá do meu amigo Alex, Bizi Água de Coco, que está aqui sempre presente com a gente, junto com Tomás Lanches, no nosso podcast Com o Negócio. Esse foi mais um episódio dessa semana, fico muito honrado de ter vocês aqui, muito obrigado mais uma vez e voltamos no próximo episódio com mais histórias empreendedoras, inovadoras de empreendedorismo e assim sucessivamente. Um beijo a todos e tchau, gente. Valeu! Tchau, gente.